A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada. E se um dia nos for proibido sorrir, será um crime ousarmos gagalhar. Dentre tristezas, soluções quânticas a surgir, te vendem cura para remediar ao excluir. Papel na tinta carta, rasuras não assumir, moldando em forma rasa, notícias vão te engolir. Apenas tinta carta, rasuras não assumir, moldando em forma rasa, notícias vão te engolir. E é por tudo isso que afirmo a vocês, meus amigos, 2020 será o ano de uma virada histórica. 2020 será o ano do renascimento da arte e da cultura no Brasil. Muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri